É o GBL na produção, tá ligado? Tipo como? Tá, tipo como? Tá, 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 tava tranquilo na minha Só curtindo um bailão do nada Ela chegou, joga no seu abertão É madurecer comigo que chama a minha atenção Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Sarrar nessa novinha que tá com copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Eu vou sarrar nessa novinha de copão na mão Mas mulher gostosa que tem um grande rabetão, pois só de olhar pra telha acelera o meu coração. Projeto Desenho de Pés. TBL na produção, tá ligado? Tipo como? TBL na minha, só curtindo o time, mais não. O NADO. Ela cebou, joga no seu rabetão. É MADOR mexer comigo e chama minha atenção. Eu vou sarrar nessa novinha de capão na mão. Eu vou sarrar nessa novinha de capão na mão. Não sei que diz que esta manchita não te resta Bailando todos os cabelos aqui que eu vou contar Não sei que diz que esta manchita não te resta Bailando todos os cabelos aqui que eu vou contar Sua paz mulher é gostosa que tem um grande rabetão O equilíbrio refém entre o inimaginável e a realidade E aí O equilíbrio refém O equilíbrio refém O equilíbrio refém O equilíbrio refém